E 88 mil toneladas de milho norte-americano para a China, para entrega na campanha atual e também na 22-23, mas principalmente na safra nova. Também vamos trazer os destaques do relatório de vendas e exportações norte-americano, que trouxe aí já a meta batida de venda de soja para a campanha 21-22. Os números, também os levantamentos que foram apresentados hoje pela única para a cana-de-açúcar, você confere a partir de agora no Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, 28 de abril. Para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos, pelas antenas parabólicas, em sistema digital e analógico. Também para você que está nos acompanhando em todo o país pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690. Também estamos pela Plum TV, você acompanha o canal do Boi. Você acompanha o canal do Boi no sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, agenda de leilões e sempre um bom negócio para você. O Facebook do canal do Boi já está transmitindo o Agricultura BR e também as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa, nosso agradecimento. Se você está no Paraguai, está acompanhando pela NETV. Sejam todos bem-vindos, um prazer enorme tê-los por aqui. E olha, há uma preocupação vigente em parte do estado do Mato Grosso e essa preocupação é com a estiagem. O clima sempre é muito determinante em relação à produção rural em qualquer parte, é uma indústria a céu aberto. E o fato é que as precipitações chuvosas, a média, está ficando abaixo daquilo que se esperava e também na comparação com o mesmo período sazonal em datas anteriores. Um dos fatores que faz com que se acredite que possa ter um problema é que isso vai ocorrendo exatamente durante o desenvolvimento da safra matogrossense de milho. Para falar a respeito deste assunto, de quais são as expectativas climáticas e as áreas que estão sendo afetadas em Mato Grosso, eu vou conversar agora pela internet com o Felipe Reis, da Earth Daily Agro, que participa conosco aqui no Agricultura BR, no canal do BOE. Felipe, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Como é que estão sendo monitoradas essas áreas no estado do Mato Grosso e quais são aquelas que estão mais atingidas pela estiagem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. Sempre um prazer participar do programa, conversar com você. Bom, vamos lá. Mato Grosso, nós temos uma estiagem um pouco mais intensa na região leste do estado, certo? Então, isso expandindo para a região central, centro-norte, para os próximos 12, 13 dias, nós esperamos cerca de 15 a 20 milímetros no acumulado, ou seja, um pouquinho mais de um milímetro por dia, numa média geral aí do estado, aonde o sudoeste deve ter um pouquinho mais de chuvas. Então, a parte do leste, sudeste e mesmo região central, pode ser que tenha um volume de chuvas aí de 5 milímetros no acumulado das próximas duas semanas. Isso é muito pouco quando a gente olha a média, embora nós já estejamos em um período de seca, isso é bem abaixo do que se espera, né? A umidade do solo, por exemplo, ela deve ficar aí de 10 a 50% abaixo da média, dependendo da região. Um pouquinho mais de seca na região leste, mas mesmo na região de Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, essa região deve ter a umidade do solo se mantendo aí em torno de 20 a 30% abaixo da média. Por enquanto, o NDVI, que é o vigor da agitação, como que está a saúde das lavouras, continua em um alto patamar, mas a preocupação é que, apesar de estar acima da média, o NDVI vem caindo já há alguns dias, 5, 6, 7 dias, já vem apontando uma senescência precoce. Isso indica que está ocorrendo, ou deve ocorrer, uma perda de potencial produtivo. Por exemplo, a nossa estimativa, que antes estava em torno de 40, 40,5, chegando em 41 milhões de toneladas para Mato Grosso, hoje, nós atualizamos hoje de manhã, está um pouco mais de 38 milhões, em torno de 38,3 a 38,5 milhões de toneladas. Esse cenário em Mato Grosso, então, é para se acompanhar para os próximos dias, confirmar essa previsão, caso aconteça, todas as instituições devem fazer o que nós já estamos fazendo, que é revir os seus números. Antes de perguntar a revisão de números que vocês já fizeram, Felipe, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, o estado do Mato Grosso é um estado em território muito grande, hoje nós temos semeadura de milho em praticamente todos os municípios do Mato Grosso, com exceção daqueles que estão na região pantaneira ou peripantaneira, têm cultivo de milho de maneira comercial. Eu quero saber de você o seguinte, quais são as regiões do Mato Grosso que, neste momento, tendem a trazer mais preocupação em relação ao milho? Eu recebi algumas informações de produtores no sul do Mato Grosso, na região de Rondonópolis, que já vinham sentindo isso de uma forma um pouco mais expressiva. Exatamente, essa região sul, sudeste ali, Rondonópolis, chegando também em Cuiabá, expandindo um pouco para Barra do Garça, todo o leste, na verdade, se você pegar o estado e imaginar uma faixa no leste do estado, essas regiões, essas cidades, trazem já uma certa preocupação. O centro-leste é onde está um pouquinho mais seco, essa baixa precipitação vem se expandindo em torno do centro-leste para o centro-norte, chegando na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, onde nós ainda temos boas condições, mas piorando, né? Piorando dia após dia, trazendo uma certa preocupação. E apenas ali no sudoeste, onde a produção não é tão intensa, quanto na região de Sorriso, Nova Mutum, é onde nós temos algumas condições menos desfavoráveis. Mato Grosso, hoje, a gente não pode falar que tem boa condição em região nenhuma, seriam apenas condições desfavoráveis e mais desfavoráveis ainda. Então, se você imaginar o sul, sudeste, centro-leste e nordeste do estado, é onde nós temos condições mais secas, começando uma preocupação na região central, centro-norte, região da BR-163, ali de Sorriso, Lucas do Rio Verde, que possui uma alta produção de milho. Só alinhe um pouquinho mais para o sul do oeste, onde você ainda não tem uma preocupação tão grande quanto nas outras regiões. Felipe, eu recebi o relatório da Earth Daily Agro, e traz um número aqui que é muito impactante, de ser um cenário em relação à estiagem, falta de chuva, uma das piores concentrações de chuva dos últimos 17 anos. Gostaria que você confirmasse esse dado. O outro é que você afirmou que já começa a ter revisão de dados e de expectativa de produção de safra por parte da empresa. Esses dados por vocês já foram revisados? Quais são as novas expectativas que vocês têm? Vamos lá. Primeiro, falando da precipitação acumulada, como a gente considera, do primeiro dia de março até o 28 de abril, hoje, realmente nós temos o menor volume de chuvas dos últimos 17 anos, pelo menos. O lado positivo é que em abril, apesar do volume de chuvas ter sido muito baixo, durante o dia 10 ao dia 20 de abril, nós tivemos baixo volume de chuva, mas todos os dias, um pouquinho cada dia. E é isso que se espera quando você tem um volume de chuvas regular, que seja bem distribuído. O que não aconteceu, por exemplo, em 2016. Nós tivemos altas chuvas bem no início do ciclo, mas depois uma seca prolongada, praticamente não chovia no estado inteiro, nenhum milímetro, nenhum dia. Isso é um cenário pior do que a gente está enfrentando hoje. É uma seca bem abaixo da média, mas pelo menos um pouquinho a cada dia. Agora, as previsões já apontam para uma seca para os próximos dias, abaixo da média ainda, o que pode ocasionar uma deterioração das lavouras, mas apenas para ressaltar, o cenário de 2016 foi pior, a seca foi mais intensa, afetou de uma maneira mais significativa, por ter passado um longo período sem chuvas nenhumas. Agora, falando dos nossos números, da revisão, hoje nós estamos estimando em torno de 113 milhões de toneladas a produção de milho do Brasil, produção total. Na safrinha, em torno de 85, 88 milhões de toneladas. Então, antes do que estava em 90 milhões, nós já estamos revisando para 88, com um viés negativo até 85 milhões de toneladas. É possível que esse número seja revisado ainda mais para baixo nas próximas semanas, caso esse cenário de seca se prolongue. E quando a gente olha as previsões meteorológicas, tanto o modelo europeu de previsão da União Europeia, quanto o modelo americano, do governo dos Estados Unidos, apontam ainda para uma baixa quantidade de solo, no mínimo de 20% abaixo para todo o Estado, abaixo da média para todo o Estado. Então, esse cenário de 88, 85, pode diminuir um pouquinho mais no decorrer das próximas semanas. Tá certo, Felipe. Felipe, eu vou aproveitar para questionar você a respeito dos demais Estados na região centro-oeste do Brasil. Mato Grosso do Sul também está com a sua área de milho semeada. Qual a expectativa que se tem hoje para esta produção? Tá, Mato Grosso do Sul, deixa eu só confirmar a nossa estimativa, porque Mato Grosso do Sul apresenta um cenário um pouco diferente, né? Então, Mato Grosso do Sul, nós estamos estimando em 11 milhões de toneladas, certo? Só para clarear, eu falei antes da produção total, que estava em 85, 88 milhões de toneladas para a segunda safra. Mato Grosso, nós estamos estimando um pouco acima de 38 milhões de toneladas, o que estava próximo de 41, tá? Mato Grosso do Sul, estamos estimando em 11 milhões de toneladas, até a semana passada estava em 10,6, 10,7 milhões de toneladas, sempre com viés de 1, 2% para cima ou para baixo, tá? Nós estamos acompanhando que algumas cidades, algumas regiões ali, Sudeste, tiveram algumas chuvas de granizo, fortes ventos que impactaram a produção de milho, mas de uma maneira geral para o Estado, esse impacto não foi tão significativo, tá? Como foi, por exemplo, se você considerar apenas a região Sudeste do Estado. Continuamos com viés de alta produção, alta produtividade para Mato Grosso do Sul, certo? O mesmo acontece para o Paraná, tá? O Paraná também sofreu essa forte chuva de granizo, fortes ventos, mas ainda assim, quando a gente olha para o Estado inteiro, espera-se uma produção aí em torno de 15,5 milhões de toneladas. Então, nós estamos esperando uma boa produção no Paraná, em Mato Grosso do Sul, um pouquinho abaixo da tendência quando a gente fala de produtividade para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Felipe, uma outra questão aqui que eu trago, o Estado de Goiás, assim como nós tivemos uma primeira safra em relação ao clima, era muito parecido com Mato Grosso, Goiás, nesse desenvolvimento, período de segunda safra, está também com problemas de estiagem? Está chovendo menos? Também apresenta o mesmo problema em relação ao Mato Grosso. Atualmente, a gente está estimando, para você ter uma ideia, em 10,2 milhões de toneladas, ou seja, Mato Grosso do Sul deve ter uma produção maior do que Goiás. É difícil hoje imaginar um cenário diferente do que esse, mesmo porque nós temos uma boa condição no Mato Grosso do Sul e uma condição bem desfavorável, uma seca bem intensa em Goiás. Falando dessa seca, onde ela está um pouco mais intensa ainda do que Goiás, seria a região noroeste de Minas Gerais. Mas, ainda bem que, quando a gente fala uma produção total, Minas Gerais, ao menos, ele tem uma menor quantia dentro da produção total do país. Mas, falando de Goiás, a nossa estimativa, hoje, está em 10,2 milhões de toneladas, também, assim como Mato Grosso, um viés negativo. Pode ser que venha abaixo dos 10 milhões de toneladas nas próximas semanas, caso a gente continue registrando uma baixa precipitação e uma queda da umidade do solo, que é, inclusive, o que aponta os modelos aerológicos. Tanto o modelo europeu quanto o modelo americano apontam para esse cenário de continuidade da seca. Tá certo, Felipe. eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço. Prazer em estar com vocês. Conversamos com o Felipe Reis, da Earth Daily Agro, e ele falou aqui conosco a respeito de algo que, muitas vezes, o produtor está vendo, né, na sua propriedade, principalmente, esse produtor Mato Grossense, no sul do estado do Mato Grosso, e eu falava com alguns amigos ali na cidade de Rondonópolis, principalmente, que tem áreas ali de produção, que estava chovendo menos, né, e como choveu muito no Mato Grosso no começo do ano, eu fiquei até assim, nossa, mas está chovendo menos, mas o solo ainda tem condições. Mas, de qualquer maneira, essa falta de chuvas, essa redução forte nas chuvas, já traz alguma preocupação, porque mexe também com aquilo que se espera de produtividade. Precisa-se ter chuva para se ter a manutenção aí das áreas de produção e, com isso, a sua produtividade. É importante lembrar também que nós estamos indo para mais um período de laninha e é muito preocupante esse laninha persistente, né, o laninha está sendo persistente para todo mundo, mas, principalmente, aqui para o Hemisfério Sul. Do Seguência Agricultura BR, o assunto segue sendo milho, agora, esse, hoje, especialmente, nessa quinta-feira, começando o programa falando sobre milho, daqui a pouco, você vai saber sobre soja também, fica por aí, mas eu vou falar para você como é que vem o milho no mercado futuro brasileiro. Veja como é que vem as negociações, nós temos alta para milho, maio vem com R$ 93,20, a saca de 60 quilos, eu tenho queda nas posições de mais curto prazo, nas duas primeiras posições, R$ 93,20, queda de 0,21%, julho R$ 94,24, a saca de 60 quilos, queda de 0,13%, setembro vem com alta de 0,13%, R$ 96,83 a saca, novembro vem com R$ 98,75, a saca de 60 quilos, com alta de 0,64%, são os negócios com milho, na B3, aqui no Brasil. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR, eu trago os últimos números para a soja negociada em Chicago, no Brasil e para o dólar, mas antes, eu quero que o produtor rural brasileiro conheça, principalmente o pecuarista, a tecnologia desenvolvida pela Campo Forte, nesta reportagem do Vinícius Souza. Voltamos já. A qualidade da pastagem é um assunto indispensável e que garante bons resultados, tanto para a pecuária de corte, quanto para a pecuária de leite. É certo que o pecuarista, às vezes, enfrenta problemas, como, por exemplo, a questão da falta de fertilizantes, mas nada disso impede que ele continue trabalhando e investindo no melhoramento de suas pastagens, que garantem resultados satisfatórios de sua produção. Pastagem de qualidade é sinônimo de lucratividade e produtividade na pecuária. Por isso, é fundamental que a pastagem receba investimento adequado, garantindo que esteja bem nutrida e vigorosa, resultando em um bom aporte de alimento para o rebanho, o que se traduz em animais saudáveis e melhor terminados. O assunto foi tema de um evento realizado pela Campo Forte Agrícola, revenda que comemora dois anos de existência em Campo Grande. Participaram técnicos da empresa, pecuaristas, especialistas em pastagem e convidados. Investir na pastagem é a maneira que a gente tem de ter uma produtividade e, assim, ter mais lucratividade. Então, pastagem é importante. Uma pastagem bem nutrida, você consegue ter um... o animal, ele fica mais precoce, você consegue engordar ele mais cedo, tem mais saúde no próprio animal e também aspectos de conservação e longevidade da própria pastagem. A gente tem no Brasil muitos casos com áreas degradadas, né? Isso é um problema muito recorrente. O que é a alternativa para o produtor que passa por uma situação como essa? O que ele pode fazer para tentar recuperar uma área que foi degradada? É, a gente... a reforma de pastagem ou recuperação da pastagem é uma maneira clássica da gente estar recuperando essas pastagens, né? Mas a gente também pode tentar evitar que ela se degrade com o manejo mais correto. Você equilibrando a quantidade de animal para que você não tenha um super pastejo e você acaba degradando a planta e depois o solo também e aí você entra nesse ciclo de pastagem degradada. Uma vez que ela já esteja degradada, a recuperação das pastagens por meio de aplicação de corretivos e fertilizantes é uma das maneiras de você estar recuperando a fertilidade natural, né? Do solo e a produtividade da pastagem. Um dos pontos altos do evento foi a apresentação da linha de produtos da NPA. Uma empresa 100% brasileira que atua no mercado farmoquímico, veterinário e agrícola. Desenvolvendo e fabricando produtos inovadores como os minerais quelatados com aminoácidos e polióis. Esse evento marca um ponto histórico na história da Campo Forte Agrícola aqui no estado de Mato Grosso do Sul com atuação em Campo Grande. Estamos muito felizes, enfrentamos diversas dificuldades e agora com novos parceiros excelentes produtos sempre buscando as melhores soluções para os nossos clientes. Justamente falando em produtos que são escolhidos a dedo, a gente tem um produto muito especial que chegou aqui para vocês que é focado no trabalho do pessoal com pastagem. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre ele. O ano de 2021 foi um ano muito difícil, muito desafiador e os pontos principais que afetaram o rendimento econômico dos pecuaristas foram as pastagens. tivemos tempos de chiagem, montagiada, tempos que oscilaram do extremo ao extremo. Então, pensando nisso, nós fomos buscar uma solução e encontramos na NPA um produto excelente que tem tudo para dar certo e transformar a pecuária e manejo de pastagens no nosso estado. Eu acredito que, na verdade, o nosso menor investimento hoje em dia é em pastagem, que é o mais duradouro e que dá um resultado 100% produtivo quando a gente realmente investe com qualidade nas pastagens. O pasto é a base, né? O pasto realmente é onde a gente tem que ter sempre um bom manejo, manter sempre um pasto de qualidade, pois é através das fibras, da energia, da proteína, dos nutrientes básicos da nutrição do animal que vai fazer com que outras tecnologias realmente façam a diferença. Então, a base da pecuária do nosso boi produtivo do Mato Grosso do Sul, do boi do Brasil, da nossa carne eficiente é o pasto. Um dos produtos que se destaca no portfólio da NPA é o Protemax Pastagem, um fertilizante organo mineral com alto poder de nutrição desenvolvido e patenteado pela NPA para potencializar o desenvolvimento e a produtividade de gramíneas. O produto possui altos teores de aminoácidos livres, que são facilmente incorporados no metabolismo da planta, poupando-a de um gasto energético que seria necessário para a síntese dos mesmos. Além disso, o Protemax Pastagem conta com diversos minerais em formatos altamente nutritivos, como polióis e quelatos de aminoácido, que são mais absorvíveis e biodisponíveis. Esse produto, como ele é feito de um bioestimulante, que são aminoácidos, a base de aminoácidos, mais micronutrientes quelatos ou na formato de polióis. Como é que ele age? Ele age aumentando o volume de raiz, o que proporciona uma melhor absorção dos fertilizantes. ele acelera com todo esse complexo de aminoácidos o retorno ao vegetativo, aumentando assim o volume de massa. Saiba mais sobre o Protemax Pastagem e conheça toda a linha de produtos da NPA acessando npa.ind.br. Cuidar da qualidade do pasto nutricional da sua fazenda é garantir lucratividade e resultados diferenciados em seu rebanho. O Protemax Pastagem é um fertilizante que potencializa o desenvolvimento e produtividade de graminhas, possui altos teores de aminoácidos livres e minerais na forma de quelatos e polióis que aumentam a produção de massa verde, o ganho de produtividade por hectare e proporciona maior tolerância ao estresse hídrico. Protemax Pastagem é tecnologia para seu pasto. A coleta de sêmen desses animais é feita, começa a ser feita aqui na quarentena e já são analisados no laboratório da quarentena. Os animais aqui na quarentena são vistoriados e monitorados continuamente por uma equipe de veterinários qualificada e preparada. Pessoal, venha marcar uma visita, conhecer uma das maiores centrais de coleta de sêmen da América Latina. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Seu leão pode colorir a vida das nossas crianças. Acesse doipequenopríncipe.org.br e faça sua doação. Informações finais dessa edição da Agricultura BR. Veja comigo como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago amplia a queda posição de maio já com quase 1% de recuo com 17 dólares 10 centos o bushel. Pode mudar aqui a página deixa eu dar uma olhada no dólar. Dólar comercial que vinha em alta continua com a alta mas uma alta menor 0,41% então o dólar agora a R$ 4,98 mais 7 reduzindo a alta. Com essas informações eu encerro essa edição da Agricultura BR por aqui e voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília na terceira edição. Vá todos uma ótima tarde e até lá. Chegou a hora de se proteger contra a gripe idosos com 60 anos ou mais trabalhadores da saúde crianças de 6 meses a menores de 5 anos gestantes puéperas professores e mais públicos crianças e trabalhadores da saúde também devem tomar a vacina contra o sarampo procure um posto de vacinação e leve a caderneta participe do movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil Brasil